Dancinha Nova Dancinha Nova Dancinha Nova Dancinha Nova Dancinha Nova Pipoco do Paredão Dancinha Nova Dancinha Nova Pipoco do Paredão Oh sinta vai no chão Senta vai no chão Pipoco do Paredão Senta vai no chão senta vai no chão Pipoco do Paredão Agora Kika vai no chão, Kika vai no chão, Kika vai no chão, pipoco do paredão Kika vai no chão, Kika vai no chão, pipoco do paredão Quero ver todo mundo comigo assim Senta vai no chão, senta vai no chão, pipoco do paredão Senta, vai no chão, senta, senta, senta vai no chão Pipoco do paredão